Música Suprir as necessidades da indústria, reduzindo o custo e diminuindo os impactos ambientais. A usina de cogeração de energia da Cocamar deve ser inaugurada ainda este ano. A cooperativa é uma das 15 empresas do estado com maior demanda de energia elétrica. Responsável por cerca de 25% do consumo total de energia do município. Aliando responsabilidade ambiental e economia, a empresa vai adotar o sistema de alta pressão, obtido através da queima do bagaço da cana. Segundo Celso Carlos, superintendente industrial da Cocamar, a usina de cogeração vai trabalhar com a queima do bagaço, produzindo vapor, suprindo inicialmente 60% da demanda. Bom, a Cocamar é uma grande consumidora de energia na cidade de Maringá e ela tem, para necessidade de calor nas suas indústrias, que consumir, então, bagaço de cana numa proporção que permitiria uma mudança da caldeira, para uma caldeira de alta pressão, com alta temperatura, poder fazer, então, além da geração do calor para a produção de vapor, fazer também cogeração de energia, quer dizer, a energia proveniente deste calor, essa energia pode gerar, girar uma turbina e, em seguida, um gerador e transformar essa energia térmica em energia elétrica. Isso é o que nós estamos fazendo, de modo que a gente pode assegurar o fornecimento de energia para a cooperativa, energia é essa que passa, que é fundamental para rodar as nossas máquinas. E são dessas instalações de onde será gerada uma energia mais barata, limpa e renovável. O processo de cogeração de energia é a conquista da autossuficiência em energia elétrica, via queima do bagaço e da palha da cana em turbinas de alta pressão. Os impactos ao meio ambiente são muito menos agressivos se comparados com outros já utilizados. Nós vamos gerar energia para o complexo industrial da Cocamar, a partir da queima de bagaço de cana, e essa energia vai suprir 63% da necessidade total do complexo. Isso para o primeiro ano, 2009 e 2010. A usina está sendo preparada para gerar 100% da capacidade da indústria. Então nós poderemos chegar a gerar toda a necessidade de energia que a indústria necessita. Quais são os benefícios que isso vai trazer? Nós vamos ter uma questão de redução no nosso custo industrial, pelo diferencial das tarifas, e isso vai dar um resultado econômico muito bom para a cooperativa. Eu diria que são dois grandes benefícios. O primeiro é, de fato, uma economia. A Cocamar imagina poder ter uma economia da ordem de 6 milhões de reais por ano. Mas tem um segundo ponto bastante importante, que é o fato de garantir o fornecimento de energia. O Brasil enfrentava, principalmente antes desse último momento da economia mundial, um risco importante de faltar energia para movimentar as suas empresas. A Cocamar, então, entendendo, como eu disse, o básico, o fundamental, que é a energia elétrica para o nosso negócio, que seria importante a gente investir num movimento que nos assegurasse o fornecimento de energia. Então, esse segundo ponto nos parece tão ou mais importante do que a economia que o negócio vai gerar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto